Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Titanic, o sétimo longa-metragem dirigido pelo cineasta James Cameron, que foi lançado em 1997 e protagonizado pela Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio. O James Cameron começou a ter a ideia de fazer esse filme do Titanic ainda em 1991, na época que ele estava fazendo O Exterminador do Futuro 2. Ele assistia um filme chamado A Night to Remember, que é um filme de 1958, que falava sobre a questão do Titanic. Já existiam vários filmes antigos que abordavam essa questão do Titanic, porque foi uma tragédia que ficou muito conhecida, que aconteceu lá em 1912. Então já havia mais de um filme que falava sobre essa história, mas o James Cameron queria fazer sua própria versão. Ele queria falar, de fato, sobre o acidente que aconteceu, do iceberg e tudo mais, mas ele queria colocar no centro da trama uma história fictícia, um romance que ele comparava com o Romeo e Julieta. Ele falava que era o Romeo e Julieta dentro do navio Titanic. Era assim que ele vendia a ideia do filme para o pessoal, os produtores, do estúdio e enfim. Então era essa a ideia que ele tinha, a forma que ele queria abordar essa história do Titanic. E como a gente sabe, o James Cameron sempre amou coisas relacionadas à água e o fundo do mar. Então, ele também já estava fazendo algumas investigações embaixo d'água para ir atrás do Titanic, o navio em si, que havia sido encontrado alguns anos atrás, que eles encontraram o local exato que o navio havia naufragado. E o James Cameron começou a fazer algumas expedições para ir atrás do navio e observá-lo, como eram seus arredores, como era por dentro e tudo mais. E o James Cameron, ele fala que enquanto ele fazia nessas viagens aquáticas para ir até o Titanic, naufragado, ele começava a se sensibilizar muito com a questão do que aconteceu, o acidente que aconteceu e essa tragédia. Ele falou que às vezes ele chorava quando ele tinha essas expedições e ia lá ver o navio, sabe? Começou a ser uma história que tocava muito ele e, por causa disso, ele queria contar essa história sobre a sua própria visão e sua própria ótica. Se vocês já estão acompanhando aqui, né, gente, essa série de vídeos que eu estou fazendo da filmografia do James Cameron, tá óbvio que eu amo muito esse diretor, admiro demais o trabalho dele, ele é um dos meus diretores favoritos. Eu gosto demais, demais, demais de todos os filmes da carreira dele, mas sem dúvida nenhuma, Titanic é o meu filme favorito dele, né, gente? É o filme, assim, que mais me marcou e que eu amei, assim, desde que eu era criança, né? Eu acho que a primeira vez que eu assisti Titanic, eu devia ter uns 5 ou 6 anos de idade. Não é uma idade, assim, talvez muito apropriada, assim, não é recomendada para a pessoa ver Titanic, mas eu vi Titanic com essa idade e era o meu filme favorito, assim, da vida, sabe? Eu via esse filme várias e várias vezes, repetido, repetido, repetido. E, assim, é muito engraçado, né, que ele é um filme que tem 3 horas e 20 minutos, alguma coisa assim. É um filme bem longo, né? E eu acho que, inclusive, o fato de, quando eu era criança, Titanic ser o meu filme favorito, né, ser um dos meus filmes favoritos, acabou fazendo com que, até os dias de hoje, eu sempre ame muito filmes longos e épicos, né? Eu gosto dessas coisas grandiosas, dessas narrativas longas, né, que a gente tem toda uma grande montanha russa de emoções, sabe? Várias coisas acontecem, vários personagens, tudo é grandioso, tudo é ambicioso, né? E eu acho que o James Cameron, ele foi muito essencial para fazer eu amar tanto a arte de contar histórias, né, e a arte do cinema. Esse filme marcou muito, gente. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu meio que gosto de dois extremos aqui. Se você acompanha o canal, você já deve ter percebido. Às vezes, eu falo aqui de umas coisas que eu amo, que são super fofinhas e coloridas, ou cor de rosa e super legal, tipo, sei lá, Barbie, Crepúsculo, Princesas Disney, sabe? Coisas, assim, bem sentimentais, muito sobre emoção, sobre paixão, né, romance. E são coisas que eu amo muito. Mas também, às vezes, eu falo aqui de coisas bem pesadas, né, de tragédia, de filme de terror, de violência, de desgraça, né? De umas coisas bem sombrias, bem intensas, que eu também amo. E eu acho que muito disso meio que tem a ver com Titanic, sabe? Eu acho que Titanic foi um filme que meio que conseguiu equilibrar esses meus dois lados. Porque, num primeiro momento do filme, né, como o filme tem três horas, a primeira uma hora e meia, ela acaba saciando exatamente a parte de mim que gosta de coisas fofas e emocionantes e sentimentais. Que é a gente vendo toda a construção do relacionamento entre o Jack e a Rose, né? Toda a paixão que vai ali se criando, todo o relacionamento dos personagens, não só o casal, mas também deles com as outras pessoas, né, da Rose com a sua família, do Jack com os seus amigos, e também toda a questão das classes sociais ali que a gente tem dentro do navio, né? Toda aquela divisão e tudo isso eu acho super sensível, super emocionante, sabe? Antes de vir aqui pro Canadá, eu assisti Titanic uma última vez, assim, eu tava revendo o filme, né? Eu acabei vendo lá no cinema que a gente tem no meu condomínio lá, que eu morava lá em São Paulo. A gente tinha um cinema, né, no nosso prédio. Aí eu fui lá assistir com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha avó também, minha tia. E a gente tava lá, todo mundo junto no cinema, sabe? Teve vários momentos no filme que eu tava me emocionando muito, sabe? Às vezes eu ficava me arrepiando vendo o filme. A gente ficava com vontade de chorar vendo o filme. E não é chorar, tipo, no fim, que a gente sabe que tem a tragédia. Não, gente, era chorar no início, era com cada fala, com cada melodia da trilha sonora, com cada diálogo, com cada cena, com cada coisa que tinha nesse filme. Eu acho que a primeira metade desse filme é a coisa mais linda do mundo, sabe? Quando a gente vê a Rose do futuro, a Rose mais velha, né, que sobreviveu à tragédia do Titanic, ela vendo na televisão aquele desenho que foi encontrado, o desenho que o Jack tinha feito dela no passado, né? Ela acaba querendo ir lá pra contar toda a história do passado dela, né? E conseguir compartilhar com as pessoas tudo o que ela passou ali naquela desgraça do Titanic, né? E o amor também que ela conheceu e que ela viveu ali. Ela realmente querendo, pela primeira vez, falar com alguém sobre isso, né? Porque até então era um segredo que ela tava mantendo há vários anos. Eu acho tudo muito maravilhoso, sabe? A reação dela vir na TV, quando ela começa a falar com a neta dela, né? E pede pra levar ela lá, sabe? Quando ela vai chegar naquele navio, ela começa a ver os objetos antigos que eram dela, sabe? A escova de cabelo, um espelho, sabe? Uma presilha de cabelo, sabe? Tudo dela, ela vai revendo, ela vai se emocionando, ela vai contando a perspectiva dela sobre tudo aquilo que ela passou, sabe, gente? Eu acho que é de uma emoção, é de uma sensibilidade, assim, que é uma coisa que você não vê em qualquer filme, sabe? Até hoje me choca muito, me surpreende muito, me emociona muito, sabe? Eu consigo sentir tudo que a personagem tá sentindo, sabe? Eu acho as atuações aqui incríveis, o roteiro incrível, a direção, a trilha sonora, tudo, sabe? Tudo, assim, é muito sentimental, é muito sensível. E aí, quando ela começa, de fato, a contar a história dela, gente, eu amo a história da Rose, porque eu me identifico, de certa forma, com a história da Rose. É claro, né, que as nossas situações não são exatamente as mesmas, mas eu acho que eu sinto uma fragilidade em comum com a Rose, né? Que é aquela questão de que ela meio que quer fazer coisas da vida dela, ela tem aquele desejo, assim, de aventura, de descobrir coisas, de trabalhar com arte, né, de experimentar, de viajar, de fazer coisas que ela não pode fazer ali dentro do contexto que ela vive, ela sendo uma mulher daquela época, né, em 1912, e tendo aquela família, né, que era bastante opressora, né, a mãe dela que tava querendo que ela casasse com um cara que ela não amava, só pela questão do dinheiro, né, porque a mãe tava falindo, ali a família dela tava falindo depois da morte do pai dela, né, então ela tem toda aquela obrigação de ser uma pessoa que as outras pessoas querem que ela seja. A família dela, né, as pessoas ao redor dela têm uma visão de quem a Rose deve ser, mas ela não se identifica com isso, sabe? Às vezes ela tenta agradar os outros, ela tenta fingir que ela tá se sentindo bem, né, eu acho muito emocionante a cena que ela tá entrando no Titanic, né, ela fala que por fora ela era uma moça toda elegante, toda comportada, mas por dentro ela estava gritando, sabe, sem querer de forma nenhuma voltar pra América, né, voltar a viver naquele canto ali com aquela família dela, e ter que fazer as coisas do jeito que eles queriam e se casar com aquele cara que ela não queria e ter uma vida que ela nunca ia ter orgulho, que ela nunca ia amar, de fato, a vida dela, ela nunca ia se sentir feliz com a vida que ela tava tendo, né, então ela tava com aquele desespero, ela tinha, às vezes, pensamentos, né, suicidas, ela não queria mais a vida dela, ela queria desistir de tudo, né, inclusive é assim que ela conhece, né, o Jack, é no momento que ela tá ali se pendurando, né, na parte do fundo ali do navio pra tentar se jogar, sabe, ela tá querendo se matar, é uma coisa, assim, que é muito séria, é um filme que toca com, fala sobre emoções, assim, que são muito pesadas e que, às vezes, eu me identifico, inclusive, com as partes pesadas do filme, sabe, os sentimentos muito horríveis que a Rosie tinha, sabe, sobre a vida dela e a vontade de realmente desistir da vida, e aí ela acaba conhecendo o Jack, né, o Jack, ele acaba conversando ali com ela, ele consegue acalmar ela e tira ela dali, né, que, inclusive, tem toda aquela questão, né, quando ele tá salvando ela, chega o pessoal ali e tenta prender o Jack porque acham que ele tava tentando abusar da Rose, né, mas ela acaba tentando explicar ali uma história que ela finge, né, ela não ia contar que ela tava pensando se jogar pra se matar, né, então ela fala que ela ia querer ver a Alice, enfim, cria toda uma história ali que o pessoal ali rico, né, o pessoal da parte da elite já começa a meio que suspeitar, já começa a não gostar muito do Jack, mas é uma cena, assim, gente, que é muito emocionante como ele salva a vida dela e ele realmente se importa com ela, sabe, de verdade, apesar dele entender que ela tem vários privilégios em relação à vida que ele tem, né, que tem várias dificuldades, ele também tenta entender o lado dela, ele tem empatia por ela, né, ele sabe que também o dinheiro não é tudo, que não adianta também você ter muito dinheiro, mas você não ter liberdade, sabe, então por mais que ela viva ali na elite, ela não tem uma vida que é feliz, enquanto o Jack, né, por mais que ele tenha, assim, momentos de dificuldade, o fato dele ser livre pra poder explorar o mundo, sabe, pra poder ser um artista, ir pra vários locais e fazer coisas diferentes e conhecer pessoas diferentes, sabe, ele tem muito mais felicidade dentro dele do que ela tem, sabe, e é legal que eles tenham essa empatia um pelo outro, eles começam a criar ali um laço de amizade, começam a conversar, né, trocar experiências, ele mostra os desenhos que ele fazia, né, ela se apaixona por esses desenhos, a gente vê que ela é uma personagem que ela já tinha essa sensibilidade artística, né, a gente vê pelos quadros dela, pelas coisas que ela lê, né, que ela era uma personagem que gostava muito de arte, e às vezes o pessoal não levava muito a sério as artes que ela gostava, né, a gente vê que ela já tinha quadro do Picasso, né, ela falava que ele era um gênio, as pessoas falam, ninguém nunca vai gostar desse quadro, né, que isso também é algo que eu acabo me identificando com a Rose, sabe, porque nem sempre as coisas que eu gosto e as artes, né, com que eu me identifico são coisas que necessariamente os escritos vão dizer que é bom, que os jornalistas vão dizer que é bom, eu simplesmente me identifico com obras de arte que me tocam, sabe, que se dialogam diretamente comigo, sabe, eu não tô nem aí porque os outros pensam, e a Rose é exatamente dessa forma, ela se identifica, ela se comunica com obras de arte que ela gosta, sabe, e eu acho que isso é muito bonito da parte dela, sabe, eu acho que é muito legal toda a conexão que a gente vai tendo dela e do Jack, né, e assim, todos os personagens que a gente vai conhecer no navio, tem também aquela senhorinha, né, que quem faz o papel dela, gente, acabei esquecendo o nome da atriz, mas eu amo ela, né, que inclusive ela faz também American Horror Story, ela também fez a vilã lá do filme Misery, né, Louco Obsessão, inspirado no livro do Stephen King, a Cat Bates, né, lembrei o nome dela, e assim, uma atriz maravilhosa, a personagem dela aqui, ela é uma rica, né, que é boazinha, porque ela não é rica, assim, de família de elite, ela ficou rica depois, né, conseguiu dinheiro depois, inclusive ela sofre um pouco de preconceito ali, entre o pessoal da elite, apesar dela ser rica, né, mas ela começa a tratar o Jack super bem, ela ajuda ele a se vestir, eles têm ali um jantar, né, que vai ter, tipo, um agradecimento pelo Jack ter salvado a vida da Rose, e assim, pra mim, gente, é muito lindo ver tudo isso, sabe, todos os sentimentos, todas as emoções, tudo que tá acontecendo ali significa, sabe, é muito mais do que simplesmente duas pessoas bonitas se conhecendo e se amando, sabe, tem uma coisa profunda por trás, tem um motivo profundo pelo qual aqueles dois vão se juntar e vão entender um ao outro, sabe, e o Jack, gente, pra mim, ele, assim, mete relacionamento, é, pra mim, um dos melhores personagens, assim, masculinos, de romance, sabe, um dos melhores protagonistas, porque ele é uma pessoa, assim, que ele é muito protetora, ele é quase como se fosse, de fato, um príncipe encantado, sabe, de um conto de fadas, mas é meio que o que ele faz, né, em relação a Rose, que seria a princesa, é basicamente ter empatia por ela, entender o que ela tá sentindo e fazer ela se sentir mais forte, e ele empodera a Rose várias vezes e mostra pra ela que ela pode fazer o que ela quer, que ela deve fazer o que ela quer, que ela deve se rebelar e que ele vai ajudar ela, que ele vai estar ali por ela, por mais que ele não seja um cara rico, né, que ele não vai conseguir dar pra ela uma vida sem dificuldades, ele tá o tempo todo ali dizendo pra ela que se ela quiser, ele vai lutar por ela, pra ela ser feliz e pra ela ter a liberdade que ela merece, sabe, eu acho que isso é muito maravilhoso, gente, eu amo esse casal, eu acho a coisa mais linda do mundo, e depois que a gente tem toda essa história desse amor, que é construído, esse início que é super sensível, super fofo e belíssimo, a gente vê a desgraça, né, gente, do acidente com o iceberg, e de repente o filme, ele se torna uma coisa, assim, de suspense, de ação, é quase um terror, sabe, porque é horrível você ver todas aquelas pessoas morrendo, o navio afundando, né, e ali você vê que meio que não tem salvação, e eles tentando lutar pelo amor deles, né, e como se não bastasse o navio afundando já ser uma coisa horrível o suficiente, eles ainda têm que lidar, né, com aquele noivo da Rose, que tá lá caçando eles, e dá tiro, e tenta prender o Jack, sabe, então, assim, é uma coisa, gente, que é muito pesada, eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu ficava, assim, sem ar, assistindo às cenas, que, sabe, eles estavam presos, e de repente, o lugar que eles estavam, o corredor começava a inundar, começava a vir água, vir água, eles estavam se afogando, e aí tinha uma chavezinha pra abrir a porta, e a chavezinha caía, e eles tentavam pegar a chave, e a luz começava a piscar, sabe, esse estilo de tensão, de sentimento, assim, de horror, é uma coisa que me encanta muito, sabe, gente, eu amo filme de terror, amo filme de suspense, eu amo aquela coisa que faz a gente se sentir quase que meio mal, sabe, a gente realmente se importa tanto com os personagens em tela, que a gente se sente mal quando eles estão em perigo, sabe, esse filme me faz sentir mal quando eles estão em perigo, eu sinto a tensão em todos os momentos, sabe, eu amo toda aquela parte, né, do naufrágio, tudo que eles acabam passando, tudo que eles acabam fugindo, os personagens que durante o primeiro ato, segundo ato do filme, a gente vai vendo, assim, de fundo, né, personagens secundários, a gente vai se afeiçoando por eles, e aí quando eles começam a morrer, na parte final do filme, na segunda metade, que começa a ter, de fato, um navio naufragando, a gente é muito pesado, é muito horrível, sabe, é muito emocionante, é uma experiência, assim, que eu digo, isso é cinema, sabe, sobre o que a gente sente, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, e um filme como esse, né, que causa tantas emoções, ele é basicamente uma aula de como se fazer uma obra de arte, né, de qual é a essência da arte, que é a emoção, que é o sentimento, esse filme traz muito sentimento, sabe, eu acho esse filme, assim, muito maravilhoso, e é por isso que ele é o meu filme favorito do James Cameron, sabe, ele é um diretor que é incrível em tudo que ele faz, eu acho que todos os filmes dele são maravilhosos, né, normalmente, assim, o filme mais inferior dele, né, que normalmente muitas pessoas concordam que é ruim, é o Piranha 2 Assassinas Voadoras, mas até aquele filme eu acho legal, né, vocês viram no vídeo que eu fiz que eu achei aquele filme bom, mas assim, gente, Titanic é um outro patamar, sabe, o James Cameron, ele alcançou uma coisa assim, que tipo, meu Deus, são poucas pessoas que conseguem alcançar uma obra desse nível, é um dos meus filmes favoritos, assim, da vida toda, sabe, eu amo esse filme, amo esses personagens, inclusive, gente, eu faço um curso, né, de roteiro, que é roteiro pra cinema, televisão e videogame, e aí a gente tem alguns trabalhos, alguns projetos que a gente tem que fazer, né, que nesse trabalho, a gente tinha que usar personagens que a gente gosta, né, de filmes que a gente acha que eles são bem desenvolvidos, bem escritos, e utilizar eles pra fazer vários trabalhos em que a gente ia analisar esse personagem, como ele é construído e tudo mais, e uma das personagens que eu usei no meu trabalho foi exatamente a Rose de Tizanik, porque eu amo muito essa personagem, gente, é uma das personagens que eu mais me identifico na vida, inclusive, né, quando tem, sabe no Instagram, nos stories, que às vezes o pessoal fica aquela trade, assim, todo mundo compartilhar, três personagens que vocês se identifiquem, enfim, um dos personagens que eu boto ali é a Rose, sabe, porque eu acho que eu me identifico muito com ela, só a história dela é maravilhosa, amo essa personagem, e como eu já falei pra vocês lá no vídeo que eu fiz do Exterminador do Futuro, eu acho muito interessante a ideia que a gente tem aqui no final desse filme, porque a morte do Jack, de fato, é uma coisa que é muito triste, a gente fica, assim, muito infeliz com ele ter morrido, a gente torcia pra esse casal ter vivido bem, mas o que eu acho legal é que esse filme mostra que apesar do relacionamento deles ter durado pouco, ter chegado ao fim de uma forma trágica, ele mudou a vida da Rose completamente, foi um amor que valeu completamente a pena e que ela nunca esqueceu ele e nunca vai esquecer ele, né, porque ele salvou a vida dela de fato, né, e não só salvou porque ele colocou ela ali naquela portinha, né, que ela conseguiu ficar fora da água depois que o navio já tinha todo afundado, né, não foi só daquela forma que ele salvou ela, ele salvou a vida dela porque ele deu liberdade pra ela. Depois que ela é encontrada ali viva depois do Naufrágio do Titanic, ela usa o sobrenome dele e ela vai ter uma nova vida, sabe, eu acho muito lindo, gente, quando a gente vê a Rose adulta, a Rose bem mais velha e a gente vai ver porta-retratos dela do passado e de como foi a vida dela depois que ela conheceu o Jack e aí você vai ver que ela foi atriz, você vai ver que ela pilotou o avião, você vai ver que ela andou de cavalo, sabe, várias coisas que ela e o Jack eles comentaram durante o filme todo que ela tinha vontade de fazer, ela fez, sabe, e foi o amor deles que empoderou ela ao ponto dela conseguir fazer isso, né, eu falei que é algo até meio parecido com o que a gente tem do Kyle Reese e da Sarah Connor lá no primeiro filme do Exterminador do Futuro, né, porque o Kyle Reese, apesar de ele ter morrido, ele empoderou a Sarah Connor de um jeito que ela conseguiu no segundo filme ser uma personagem super forte, né, que tava ali protegendo o filho, que batalhava, na verdade não precisa nem a gente chegar no segundo filme, no final do primeiro filme a gente já vê que a Sarah Connor ela já tá mudada, né, porque no final do filme quem destrói o Exterminador é ela, sabe, e eu acho muito legal você ver relacionamentos dessa forma, que é um relacionamento que adiciona a sua vida, sabe, nenhum relacionamento bom, um relacionamento saudável, ele vai estar ali pra meio que lhe enfraquecer, pra lhe deixar, sabe, uma pessoa mais insegura, mais infeliz, não, sabe, bons relacionamentos eles fazem você se tornar uma pessoa melhor, fazem você evoluir, e é exatamente por isso que eu amo tanto o relacionamento do Jack e da Rose, né, porque ele ajudou a empoderar ela, se tornar uma mulher mais forte, mais feliz, mais ambiciosa, e ela conquistou tudo o que ela sempre quis, sabe, gente, eu acho que essa é a melhor história de amor já contada no cinema, sabe, eu amo demais esse casal, eu acho incrível esse filme, e como se não bastasse a história do filme ser incrível, a gente também sabe que o filme é incrível na questão dos bastidores e como tudo isso aqui foi feito. O filme Titanic foi indicado a 14 categorias do Oscar, gente, 14 indicações ao Oscar, é uma coisa, assim, muito grandiosa, e o melhor ainda é que o filme conseguiu levar 11 Oscars pra casa, né, o filme venceu em 11 categorias, que foram elas, né, melhor filme, melhor diretor, melhor direção de arte, melhor cinematografia, melhores efeitos visuais, melhor edição, melhor figurino, melhor som e melhor canção original. E assim, gente, é uma coisa muito incrível esse filme ter ganhado 11 Oscars, e eu acho que mereceu todos os Oscars, né, e teve duas categorias que o filme acabou perdendo, mas que também foram super interessantes, né, só pela indicação ter rolado, porque foi a primeira vez, né, que duas atrizes foram indicadas por fazer o mesmo papel, que no caso, né, quem foi indicada a melhor atriz foi a Kate Winslet, né, que ela faz o papel da personagem, né, da Rose quando ela tá jovem, e a gente também teve a indicação da atriz Gloria Stewart, que ela fez, né, o papel da Rose quando ela era mais velha, né, a Rose idosa, né, ela foi indicada a melhor atriz quadruvante, então a gente teve uma mesma personagem feita por atrizes diferentes, né, levando indicação, né, de melhor atriz, de melhor atriz quadruvante, isso foi algo que nunca tinha acontecido, né, e foi bastante, assim, histórico e incrível, né, inclusive, até aquele momento, a Gloria Stewart, ela foi a pessoa mais velha a já ter recebido uma indicação ao Oscar, né, na época, ela tinha, gente, 87 anos, né, e assim, foi uma coisa muito maravilhosa, eu acho o trabalho dela e da Kate Winslet incrível, inclusive, eu acho muito maravilhoso que elas, de fato, conseguem trazer aquela vibe de como se fosse realmente a mesma personagem, sabe, em todo momento eu sinto que a Rose, né, feita pela Kate Winslet e a Rose, feita pela Gloria Stewart, né, são a mesma pessoa e eu acho isso muito maravilhoso, né, as atuações das duas têm muitas características em comum, sabe, e acabou ficando muito coeso, principalmente porque durante o filme a gente vai vendo sempre essa volta no tempo, né, a gente vê a Rose do presente aqui contando a história e a Rose do passado vivendo aquela história e o tempo todo você sente que elas são a mesma pessoa, eu acho que isso ajudou muito a fazer o filme funcionar do jeito que funcionou, né, acho essas duas atrizes muito maravilhosas, o Leonardo DiCaprio ele não recebeu indicação de melhor ator mas o trabalho dele nesse filme aqui foi incrível, né, e também ele foi super importante, né, pro sucesso do filme porque nessa época aqui, né, gente, tava rolando toda uma loucura assim das mulheres obcecadas pelo Leonardo DiCaprio então isso também ajudou bastante na bilheteria, né, de Titanic ser um sucesso porque tinha várias mulheres que amavam o Leonardo DiCaprio que ficavam indo o tempo todo ver o filme de novo, de novo, de novo no cinema, né, eu acho isso muito maravilhoso e falando sobre a questão do pessoal ver o tempo todo o filme no cinema é interessante notar que na época que o filme foi lançado ele se tornou a maior bilheteria da história do cinema, né, sem levar em consideração a questão da inflação porque existem alguns filmes clássicos muito antigos que eles conseguem, né, rivalizar com as maiores bilheterias, né, de Titanic e também de outros filmes que a gente tem no presente como, por exemplo, E o Vento Levou, né, que foi lançado lá na década de 30 e também é um dos maiores sucessos, enfim mas se a gente não for levar essa questão da inflação, né, na época que foi lançado o Titanic se tornou a maior bilheteria da história do cinema e até os dias de hoje, né, Titanic continua no top 3 de maiores bilheterias do cinema, né, acima dele está apenas Vingadores Ultimato, né, e em primeiro lugar está o filme Avatar também dirigido pelo James Cameron, né, então assim, é muito impressionante que ele tenha dois filmes no top 3, né, de maiores bilheterias da história do cinema, né, a gente não sabe como é que vai ser agora com Avatar 2, O Caminho da Água, mas eu espero que o filme também consiga ficar num espaço, assim, muito bom desse top 3, né, talvez assim, talvez não chegue a ser o top 3, mas eu gostaria pelo menos, né, que Avatar 2 conseguisse ficar no top 5, né, de maiores bilheterias da história do cinema, eu acho que é uma coisa que esse filme com certeza merece muito, né, e o James Cameron, ele fez de fato por merecer essas posições que ele está dentro de maiores bilheterias, porque ele sabe fazer filmes que são verdadeiramente épicos, né, que tem uma história que é muito emocionante, são filmes que são bem feitos e que sempre trazem muitas evoluções e inovações, né, de tecnologia e tudo mais, então é sempre uma experiência cinematográfica que vale super a pena, né, então faz todo sentido que sempre que ele lança um filme novo, todo mundo vai para o cinema para assistir, para dar bilheteria, para dar dinheiro, porque realmente é algo que o filme merece, sabe, é sempre uma experiência que vale muito a pena e que acaba marcando completamente gerações, sabe, esse filme foi lançado antes de eu nascer e é um dos meus filmes favoritos da vida, sabe, eu acho isso muito interessante, muito impressionante, é, o quanto esse filme, né, apesar de ter sido lançado em 1997, ele continua tão relevante e tão memorável, né, ainda nos dias de hoje. Agora, né, gente, eu queria comentar aqui com vocês algumas curiosidades a respeito, né, desse filme. Então, a primeira curiosidade que eu queria comentar aqui com vocês, né, é que finalmente o James Cameron, ele conseguiu fazer as pazes com o James Horner. Vocês lembram que eu já tinha falado sobre o James Horner lá, vários vídeos atrás, né, que foi o vídeo que eu fiz sobre Aliens, o resgate. O James Horner, ele foi o compositor, né, responsável pela música daquele filme e ele e o James Cameron tiveram um certo desentendimento, né, porque o James Cameron, ele ficava mudando um pouco, assim, a edição do filme e o compositor acabou tendo pouco tempo para conseguir fazer as músicas, né, da trilha sonora do filme, e eles se desentenderam, né, a gente sabe que os bastidores de Aliens do Red Gat foi uma confusão, foi uma coisa horrível. Então, né, eles acabaram passando, assim, vários anos sem se falar e sem trabalhar juntos. Mas, finalmente, né, com o Titanic, eles voltaram a trabalhar juntos, né, e como vocês viram, o James Horner, né, ele conseguiu ganhar a Oscar pelo trabalho dele, né, inclusive ele que fez aquela música, né, My Heart Will Go On com a Celine Dion. Então, é uma música, assim, gente, muito memorável, muito incrível, né. No início, o James Cameron, ele nem queria colocar essa música tema no filme, porque ele pensou que podia ficar meio brega, né, o filme terminar numa música, assim, cantada por uma grande artista, celebridade, uma grande diva, como a Celine Dion. Mas, depois que o James Horner, ele gravou uma demo com a Celine Dion e mostrou pro James Cameron, ele gostou tanto da música que falou, não, tá bom, vamos lançar assim. E, inclusive, a versão que a gente tem no filme até hoje é a versão demo, sabe, a Celine Dion, ela só gravou uma vez, foi apenas um take que ela fez, foi ali gravar a música, né, fez tudo de uma vez e ficou essa versão mesmo sendo a versão final. Então, a gente vê, né, como a Celine Dion é uma artista incrível com uma voz maravilhosa, né, gente? Essa música é muito memorável e é muito incrível, né, que o James Cameron e o James Horner, eles tenham feito, né, as pazes, tenham voltado a ter essa amizade, porque, inclusive, o James Horner, ele ia voltar a trabalhar com o James Cameron, né, em Avatar, que é o próximo filme que eu vou falar aqui, né, nessa série de vídeos. E, infelizmente, né, gente, o James Horner, ele acabou falecendo em 2015, então, ele não vai voltar, né, pra fazer a trilha sonora de Avatar 2, que vai lançar esse ano, né, infelizmente, a gente não vai ter o trabalho incrível de composição dele, mas, pra sempre, a gente vai ter, né, a parceria deles em Aliens, o Resgate, Titanic e Avatar, pra gente manter, né, no nosso coração e na nossa memória. Outra curiosidade sobre o filme, né, gente, é que aquele desenho icônico que o Jack faz da Rose, na verdade, foi desenhado pelo próprio diretor James Cameron, né, foi ele que fez aquele desenho, gente. O James Cameron, ele é um artista, assim, muito maravilhoso, ele desenha muito bem, ele faz várias artes conceituais, né, dos filmes dele, enfim, ele sempre desenhou bastante, assim, ideias que ele tinha e é incrível que ele tenha feito esse trabalho, né, no filme Titanic, aquele desenho é maravilhoso, inclusive, eu acho a cena muito maravilhosa, né, gente, de empoderamento da Rose, né, dela se sentir confortável o suficiente pra fazer arte, né, com o corpo dela, com a nudez dela, sabe, é um momento, assim, de celebração do próprio corpo que eu acho muito maravilhosa, eu acho essa cena incrível. Talvez não seja uma cena, assim, tão adequada pra uma pessoa de seis anos assistir, como eu assisti o filme, né, mas eu amava, gente, eu achava incrível e até hoje eu amo demais essa cena, né, eu acho também que é bastante delicado como o Jack, ele respeita muito a Rose, né, então a gente sabe que naquela cena do desenho eles não fazem sexo, sabe, ele acaba não investindo nela pra ficar, né, pra ficar com ela, enfim, pra fazer algo com ela nem nada do tipo, sabe, ele respeita muito o trabalho dele ali, ele respeita muito a questão do que o que ele tá fazendo é artístico, sabe, é um desenho e ele está celebrando o corpo dela, sabe, ela quer celebrar o corpo dela, ela quer ver o corpo dela ali na tela, então quando tem aquela cena do desenho, sabe, que ele não faz nenhum avanço sobre ela nem nada do tipo, ele só desenha e depois ela se veste de novo e eles saem, né, eu acho isso muito legal, acho isso muito delicado, fala muito sobre respeito, assim, ao corpo, né, e é mais um motivo pra você amar o Jack, né, gente, porque ele viu ela nua e continuou respeitando ela, né, enquanto tem gente que jura, né, que a Rubik você tá usando uma saia curta é porque você tá pedindo algum avanço, né, então assim, eu não queria nem militar aqui nesse vídeo, mas vou aproveitar e vou militar pra mostrar que o Jack é um homem maravilhoso, aquela cena foi incrível, assim, maravilhoso sim, ele fez o mínimo, né, fez o que todo mundo deveria fazer, mas eu achei incrível que isso aconteceu aqui nesse filme, especialmente considerando a época que a história se passa, né, em 1912, e também a época que o filme foi feito, né, anos 90, a gente sabe que muita coisa nos anos 90 não tinha essa delicadeza, né, de sempre lembrar a questão, né, do direito da mulher sobre o próprio corpo, né, de que o corpo é dela e ela faz o que ela quiser, então eu acho legal que o filme trabalhou super bem essa questão da nudez da Rose e do desenho da Rose, sabe, amo esse desenho, e o James Cameron desenhou ali belissimamente, né, aquela arte é incrível. Outra curiosidade, né, é que esse filme acaba trazendo pra gente a quarta e última colaboração entre o ator Bill Paxton, né, e o James Cameron. O Bill Paxton, ele já apareceu, né, fazendo um daqueles punks lá no início de O Exterminador do Futuro 1, depois ele volta, né, fazendo um papel lá em Aliens do Resgate, né, depois mais uma vez ele trabalha com o James Cameron em True Lies e aqui ele acaba fazendo, né, o papel do cara lá que tá fazendo a investigação, que ele tá procurando aquele diamante, né, que era da Rose, tá fazendo toda a investigação e basicamente é ele que vai dar início a toda a história, né, porque ele encontra o desenho do Jack, ele acaba mostrando isso na televisão, e aí é que a Rose vai atrás dele, começa a contar a história, enfim, então ele é um personagem super interessante aqui na história, ele é super relevante, eu acho super legal ele, gente, eu acho que ele é um ator muito incrível, eu adoro ver ele trabalhando junto com o James Cameron, né, infelizmente o ator faleceu em 2017, né, foi um falecimento, assim, muito triste, né, inclusive eu gostaria muito de poder ver ele algum dia participando de um filme da franquia Avatar, sabe, e ele participar novamente de um filme do James Cameron, é uma pena que ele tenha falecido, mas assim, mais uma vez a gente sempre vai ter, assim como o caso do James Horner, né, na nossa memória, no nosso coração, o trabalho que ele e o James Cameron fizeram juntos, né, esses personagens que marcaram tanto, né, diversas gerações e continuam marcando gerações seguintes e futuras, né, gente que nem nasceu ainda, algum dia vai ver Titanic, vai ver aliens do Red Gat, né, vai ver Exterminador do Futuro, vai ver True Lies e vai acabar se apaixonando pelo trabalho dele, né, então acho que isso é muito legal, e eu queria deixar aqui esse momento, né, pra gente homenagear o ator. E agora, né, a última curiosidade que eu tenho pra falar sobre o filme é, na verdade, uma fofoca, né, já se divorciou várias vezes e na última vez que eu comentei aqui em vídeo sobre a vida amorosa dele, né, eu falei pra vocês que ele estava namorando com a Linda Hamilton, que é a atriz que fazia o papel, né, de Sarah Connor lá na franquia Exterminador do Futuro. Mas acontece, né, gente, que aqui nesse filme o James Cameron começou a se apaixonar por outra mulher, uma atriz, né, que é chamada Suzy Ames e que aqui ela faz o papel da neta da Rose, né, então quando a gente vê a Rose idosa, né, chegando lá no navio e a gente tem aquela a neta dela, né, aquela mulher loira, né, que chega lá trazendo ela e que escuta também a história, o James Cameron começou a se apaixonar por ela e nesse mesmo momento ele estava tendo alguns problemas ali no relacionamento com a Linda Hamilton, né, eles estavam começando ali um processo de separação e depois eles acabaram se divorciando de fato, né, e o James Cameron começou a namorar com a Suzy, né, e depois eles acabaram se casando e dessa vez parece que o amor realmente deu certo, viu, gente, porque eles continuam casados até os dias de hoje, né, até a atualidade eles continuam juntos, o James Cameron não se divorciou mais, né, se eu não me engano essa foi, qual foi a esposa número 5 dele, ele casou 5 vezes até encontrar a mulher certa, né, mas eu acho de fato que eles são um casal que foi o certo mesmo que eles vão viver juntos para sempre, porque como vocês podem ver, eles se conheceram em 1997 e o James Cameron que já se separou várias vezes se de 1997 até os dias de hoje ele não se separou de novo ainda é porque eu acho que dessa vez o negócio realmente vai dar bom eles realmente vão viver para sempre juntos eu espero que eles estejam bastante felizes, né, no relacionamento deles e basicamente, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre Titanic, né, esse filme, assim, é meio complicado, assim, falar sobre ele aqui no canal porque eu meio que não consigo ter uma perspectiva muito objetiva, sabe, eu fico me emocionando falando de Titanic, mas eu espero que o vídeo tenha ficado legal mesmo assim, né, então não deixem de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, né, o próximo vídeo que eu tenho para lançar aqui é um relembrando Avatar, né, o primeiro filme da franquia Avatar lançado lá em 2009 e depois eu vou voltar mais uma vez aqui no canal, né, depois de já ter assistido Avatar, o caminho da água para contar para vocês o que eu achei do segundo filme de Avatar, gente, a minha ansiedade assim, está muito incrível, faltam pouquíssimos dias para lançar Avatar aqui no Canadá, né, porque no Brasil vai lançar já no dia 14 começa a ter seção de pré-estreia, mas aqui no Canadá é no dia 15, ou seja, amanhã, amanhã eu vou estar assistindo no cinema, né, o filme de Avatar 2, enquanto isso vocês vão estar vendo amanhã o meu vídeo, né, falando sobre Avatar 1 lançado em 2009 e aí no dia 16, né, na sexta-feira eu vou tentar fazer um vídeo aqui no canal, eu vou fazer um vlog de primeiras impressões, vou mostrar ele para o cinema para ver Avatar 2, enfim, então, gente, não percam esse vídeo, ficam de olho aqui no canal, né, como eu falei, relembrando Avatar 2009 e depois comentando tudo o que eu achei, né, sobre Avatar 2. Vai ser um vídeo que eu vou fazer sem spoiler e depois vai ter vídeos aqui com spoiler falando de Avatar 2, eu quero fazer uma live com spoiler, eu quero fazer vários vídeos, várias coisas, né, então fiquem atentos aqui no canal, não deixem de se inscrever que tem muito conteúdo, mas enfim, né, vou deixar de falar que eu já falei muito aqui nesse vídeo, deixo vocês por aqui, até mais!